A fotografia para mim está muito além do equipamento e da técnica, eu dependo muito de sentimentos, e sentimentos eles acontecem assim, ao natural, sem sentimentos não haveria fotografia. Meus convidados de hoje, a Karine e o Júnior, momentos de pura emoção e de amor, isso tudo anda lado a lado, com uma boa fotografia. A Karine e o Júnior A Karine e o Júnior A Karine e o Júnior Cabra de lebra! Imagina! Júnior pra mim, ele é a concretização de um sonho, é a bondadinha, a carinha, representa praticamente tudo. Eu acho que eu nem me... Ai, vou chorar. Eu acho que eu nem conseguiria sonhar ele se eu precisasse sonhar. Desde que eu conheci ela, a minha vida foi radicalmente transformada. Ele é um presente de Deus pra minha vida, porque através dele eu vejo o amor de Deus por mim. E ela construiu tudo comigo, então ela faz parte de tudo que hoje eu sou, com certeza vai ser parte de tudo que eu vou ser. Eu sou o cara que eu sou. Eu sou o cara que eu sou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti